Bate-papo, desafios e muito mais. TalkTube com o Isaac. Fai, meus inscritos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estrear o meu novo quadro. TalkTube com o Isaac Vai. E o meu primeiro convidado é... Música de suspense produção. Roda o vídeo, produção! Deveia de casa. Deveia de compra, está tudo anotado. Relaxa, né? Você tem que me levar na minha aula de futebol. Chuta umas bolas na parede. Pode? É coisa que morre? Acho que não. Então pode, ué. Patrícia! Sou eu, tio Tony. Virou por quê, gente? O primeiro convidado é o Marcos Magela. Aê, meus anjos. Tudo bem com vocês? Que estranho o quê? O filme no Tio Gomes Perfeito. Dia 15 de junho nos cinemas, hein, gente? Isaac, obrigado aqui pelo convite. Adorei aqui seu quarto. Aliás, seu quarto não. Seu cenário, né, do programa. Isso aqui é um cenário lindíssimo. Adorei. Eu que agradeço a sua presença. Taca aqui para fortalecer a amizade. Você quer um refrigerante, uma água? Quero. Eu aceito o refrigerante. Viado! É uma coisa de verdade. Eu mesmo. De carne e osso? Mas vem cá, você me prometeu refrigerante, hein? Aqui, ó. É a água que está me dando. Eu pedi refrigerante. Viado! Você quer apesar de mulher. Eu já volto. Então, Magela, qual o nome do seu personagem e como ele é? O personagem se chama Tony. É o Tio Tony. Ele é despejado da casa dele. Aí ele vai ter que morar com a irmã dele, que tem três filhos. Aí ele vai ter que cuidar dessas três crianças durante um tempo. Aí você já viu, né? Muita confusão. Ele vai enlouquecer a vida dessas crianças. E as crianças enlouquecem a vida dele também. Mas ele usa peruca que nem o Ferdinando vai que cola? Não. O Tio Tony não usa peruca. Mas usa um monte de fantasia engraçada. Ele usa fantasia de tigre, de estátua viva. De que mais que ele usa? Produção? Mejúda, produção. Cartomante. Ele se veste de cartomante, de pastor. Ó, é um filme assim, muito engraçado, divertido, para toda a família. Toda a família vai gostar. Você pode levar seu primo, seus tios, seus avós, seus amigos. É um filme para todo mundo. A criança gosta, o adulto gosta, entendeu? Sua mãe vai gostar, seu primo vai gostar. Vamos chamar toda a família, gente, para assistir. Vamos chamar todo mundo, todo mundo. Esse ano a gente vai fazer o Vai Que Colar Junto, né? Uhum. Você vai aprontar lá, né? Que eu já sei, né? Já decorou suas falas? Já. Será que tem uma vaga do sobrinho para o próximo filme? Um Tio Quase Perfeito 2 você queria fazer? Será que o Tio Tony aguenta um sobrinho agitado assim como você? Não sei não, hein? Acho que não, gente. Tenho medo. Mas com certeza seria muito divertido. Tô brincando, tô brincando. E falar de diversão, eu te desafio. O desafio é coisa que morre? Não. Não? Então eu topo. Quem não respondeu as perguntas em menos de 5 segundos vai ter que eu dar um fã que... Não, mas peraí. A gente tem 5 segundos só para responder. É muito pouco tempo, Isaac. Dá 5,5 pelo menos. 5,5. Não, não. 5,5 não tem que ser radicólico. Meu Deus do céu, gente. Eu não vou conseguir. 5 segundos é muito pouco. Como você é o convidado, eu vou deixar você ir primeiro. Ih, meu Deus que pressão. Vamos lá. Então como é que é? 3 filmes de animação. Up. É... Meu malvado favorito. Meu malvado favorito. Tá bom. A paradinha. A paradinha. A paradinha. A paradinha. Gente, adorei isso, cara. Eu quero isso aqui para a vida. Próxima pergunta. Agora é para você, Isaac. 3 programas de TV. É... Caraca, mano. Pé de cola. É... É... Stranger Things. E... Não, gente. É muito difícil. Cheguei. Cheguei chegando bagunçando a zorra toda. E se desdainho eu quero mais a que se exploda. Porque ninguém vai estragar. Agora é para a Isaac. 3 cantores de funk. MC Biel, MC WM e MC... Já era. Nossa, a paradinha nova do João Brasil. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. E... Que isso. Mais gostou. Graças. Ficou muito bom. Isaac. 3 youtubers com mais de 10 milhões de inscritos. Por que isso? Resende, É... PewDiePie E... O Indas. Pô! Olha, acertou. E ganhou o desafio, né? Piado. Piado. Jumalão todo, querida. Ela tá toda cagada. Roda o pião da Maria. Vai. Roda o pião da Maria. Roda. Silvio Santos. Roda o pião da Maria. Isaac é muito doido, cara. Agora eu que vou desafiar você, Isaac. Som de tambor. Também quero. Imitando o Isaac. Som de tambor. Vamos lá. Eu quero agora que você escolha 50 fãs pra assistir a pré-estreia do filme Um Tio Quase Perfeito que vai rolar no Rio de Janeiro. Você tem 24 horas pra escol... E aí, galera do Rio de Janeiro? Eu vou postar uma foto agora mesmo com uma gelada, meu Tio Quase Perfeito. E eu quero que vocês se inscrevam no comentário. Hashtag Um Tio Quase Perfeito. E o resultado sai amanhã, galera. Dia 8 de junho. O Isaac vai entrar em contato com o Surtu. Isso mesmo, meu amor de Deus. Eu vou entrar em todos os que vão participar aqui. Eu escolho o nome. Eu vou escolher. E aqui no pastorismo, fica triste não. Não se esquece de deixar o like. De compartilhar com seus amigos. E não esquece de assistir... O filme do cinema. Um Tio Quase Perfeito. Dia 15 de junho. Hashtag Um Tio Quase Perfeito. Arroba Um Tio Quase Perfeito também. Deixa um like pra mim também, gente. Eu sou magro, não sou pessoalmente? É. Galera, me vê no vídeo, eu acho que eu sou gordo. É, a galera do seu nome diz tudo. É, eu sou gordo. Eu não sou, eu sou magrelo, não sou pessoalmente? Aqui. Magrelo. E eu, e eu, ó. Ah. Dois. Dois.